Esta é a Lupita, correu 12 quilômetros conosco. Neste momento, a coisa estava tensa e o bicho estava pegando. Não, 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 fique tranquilo, vem que eu vou ajudar. Aí, aí. Não. Cachorrada aqui, ó, tentando pegar ela. Acho que agora não tem mais. Cachorrada aqui, ó, tentando pegar ela. Cachorrada aqui, ó, tentando pegar ela. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, bom dia, bom dia. Agora são seis e... A única coisa que relógio corredor não tem é hora, né? Cinco e trinta e nove. Cinco e trinta e nove. Vamos dar início aí, ó, a nossa corrida. Hoje o dia promete, uma pegada mais longa. Vamos lá, ver como que vai sair. E é rodagem. Encontrar com a galera tudo junto, misturado. Vamos lá. E em cima, num rancho três, alguma coisa. Rancho três. E é isso. Bora lá. Parar de falar e começar a correr. Vamos. Para mais um dia de corrida. Treino. Partiu. Correr. Fala, galera. Chegando aqui na entrada da Vila Rica. Sete quilômetros e seiscentos. Bateu aquele calor já. Só subida. Tudo que dá beleza. Aí sim, galera. Bora um pouco mais fresco. E já na estrada de terra. Bora. Só vai. Agora vai subir um pouco. Depois descer. E aí nós vamos lá pegar Sambra. Um trajetinho de doze quilômetros. Bora lá. Estou com sete setecentos. Vamos para cima. Galera, olha aquela paisagem lá. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas sensacional. É um vale ali. Uma baixada. Essa baixada cria uma nuvem de neblina. Fica tampada. Ela fica escondida. O vale ali é a parte mais baixa. Fica escondida. Sensacional. Uma hora depois. Aqui mesmo. Tudo certo? Vamos. A galera está vindo já? Na tarde de seis e meia lá, né? Sete horas saindo aqui. É, eles vão sair aqui sete horas. Ah, legal. Seis e meia. Bom dia. Cara, não conhecia aqui. Não, você veio? Vim lá para os eventos. Vamos, mano. Já corremos já? Já. Tem um longão para fazer hoje. Cara, que lugar. Não, 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 não. Oh, I can't let'em take my soul. Nah, 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 nah. Cookin' on his toe, that's the way he paid the rent Let's go Will do that Let's go 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 Música Música Vou ouvir a galera hoje comentando aí futuramente que nesse trajeto vai acontecer uma corrida aí. Vontade galera, então deixa aí seu comentário aí, se você viria correr aqui, o que você acha de uma corrida trail, deixa aí o comentário para incentivar a galera aí também que você está pensando em organizar essa prova, dar uma força. E é isso, o que você acha, sair daquela rotina de corrida que nós temos aí, no mesmo trajeto e vir aqui ó. Música 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 Fala sério galera, comecei a achar que estou perdido já aqui, sei não se eu não passei alguma coisa. Vai dar 19 km e eu não cheguei ainda na estrada da Sambra. Música Música Eita Música Música Face médio 5,36 km Música 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 Fala seu depoimento aí. Música 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 finalzinho de matar ele tem que aguentar mais um pouquinho agora vai faltar pouco vamos embora para lá Glória a Deus Glória a Deus Parabéns fechando 22,530 5,41 de média para a Neve eu ganho o 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